E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo aqui do canal Paradoxo E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma coisa que eu estava devendo fazer um tipinho aí para o pessoal Que são comandos para serviços no Minecraft IP Aí na descrição tem uma lista de comandos, são comandos bem simples assim Comandos para teletransporte, para colocar o jogador no survival, no creative Comandos para você banir a pessoa, para você, sei lá, dar barraquil nela aí que você mata a pessoa Eu estava fazendo isso aí fazia um tempo já para o pessoal da nossa fanpage lá que eles estavam pedindo E aí hoje eu estou trazendo isso aqui Qualquer dúvida basta você deixar aí nos comentários que eu vou responder Vou citar alguns comandos aqui só rapidinho para vocês terem uma noção de como é que faz Primeiro, para você poder usar o comando no próprio celular, você vai ter que ter criado o serve E quando você criou o serve, você tem que dar o comando de lá, o primeiro comando No caso aqui eu já dei o op para mim mesmo, para o meu jogador, que você dá o barra op No caso meu aqui foi o bom E aí você dá o próximo Aí você já pode dar todos os comandos a partir daqui Mas se não, você vai ter que dar os comandos a partir do serve, onde você criou o serve Outro comando que seria, por exemplo, eu estou aqui no survival Eu vou dar o barra, game, ops, game, mod 1 E o meu nome Não precisa ser o meu nome inteiro, por exemplo, eu vou colocar só o B Aí aqui Aí eu caio do serve Quando eu voltar, vamos esperar aqui Legal pessoal, eu voltei, aí como vocês podem ver, ó Já estou no criativo de mod 1 ou game mod 0 Você vai cair do serve E quando você voltar, você já vai estar no outro modo Aí na descrição estão todos os comandos básicos, assim, do Minecraft para serves Eu espero que vocês tenham gostado Se você não sabe como é um serve no Minecraft Aí na descrição também tem o link de um vídeo ensinando como fazer um serve 24 horas Passa na nossa fanpage, deixe seu like lá, acompanha a gente no Facebook Vai ficar por aí as novidades do posto do Minecraft aí Continue acompanhando o canal Passa na nossa fanpage e acompanha a gente lá também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários Falou e até mais